Jogos em mídia física para PS4 e Xbox One barato e super confiável é na Dead Games. E a galera que pergunta onde comprar gift card com preço bom e segurança é na Seven Card. E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera eu trago a notícia triste da indústria dos games. Afinal é o canal de informação e eu vou repassar pra vocês porque a gente tem que estar sabendo. Vou pedir desculpa também por essa péssima iluminação. Eu gravo de tarde a iluminação do dia. Então como eu tô gravando de noite com o horário que deu, pede desculpa. Tá uma merda a iluminação, tô usando a minha tela aqui, tá só de um lado do rosto. Mas enfim, eu tinha que trazer essa informação. Então antes de tudo também clica aí no gostei, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Ativando o sininho para serem notificados. E é o seguinte mano, um veterano das antigas da Sony faleceu após um período de doença. Que ele tava tendo uns problemas de saúde e ele chegou a falecer. Ele é um cara que era muito importante dentro da indústria da Sony. Chegou a trabalhar até antes também na Electronic Arts. Ele ingressou na Sony em 1995. Tem muitos anos já que ele trabalha pra Sony. Trabalhou em desenvolvimento de jogos como God of War, Killzone, EverQuest, Tweets Metal. Todos esses jogos ele trabalhou em desenvolvimento. Inclusive ele que foi um dos caras que deu a luz pra série de Killzone e também Tweets Metal. Então é um cara muito importante. Ele é um dos caras que trabalhou duro por Tweets Metal e também Killzone. Foi um dos caras que trabalhou mais assim em desenvolvimento do jogo. Então ele era um cara bem respeitado dentro da indústria. Mesmo já com um tempo com problema, foi aposentado em 2017. Ele trabalhou na época muito bem e era um cara com uma reputação muito boa dentro da Sony. Infelizmente ele chegou ao fim, né cara? Trazendo essa informação pra vocês, afinal, como todo mundo aí, todo mundo um dia vai embora, né? Infelizmente. Era um cara bem importante e hoje a Sony está de luto, né? Um dia que a Sony está em luto. Perdeu um cara que era um dos melhores aí em desenvolvimento aí dentro da empresa. Aqui fala, ó. Alongo de seus anos, ele teve uma reputação muito grande como executivo. Conhecido por arriscar em projetos arriscados. E que inclusive vários deles deram certo. E ainda assim, ele assumiu um cargo muito bom, até como a Sony Online Entertainment. Até um período ele foi presidente da parte online aí da Sony. No caso, acho que da PSN no caso, né? Ele foi uma das maiores pessoas principais em desenvolvimento do Twist Metal, como eu falei, e Q-Zone. E também é que fala que ele foi a figura-chave responsável por... Oh, cacete, a iluminação ficou ruim. Por estabelecer e fundar a Santa Mônica, desenvolvedora também de God of War. De acordo com o criador de God of War 1 e 2, popular da série, disse que ele foi uma das pessoas muito importantes também em desenvolvimento. Então o cara não era pouca coisa. Ele era um cara grande dentro da empresa, né? Enfim, infelizmente ele faleceu, né cara? Passando essa informação pra vocês. E pra fechar o vídeo aqui, falando que agora vai estar tendo uma atualização semanal no GTA Online. Inclusive, já teve uma atualização recente que adicionou algumas coisas novas. Inclusive, um novo carro chamado Weville. Que é um Fusca, cara, exatamente. Inclusive, até eu fiquei curioso pra entrar no jogo e ver como que é. Deve ser muito da hora. Esse Fusca com essa prancha em cima. Se chama BF Well, né? Que você pode comprar lá no jogo no sul de San Andreas, né? No Super Autos. E além disso, tem bônus também nessa atualização. Inclusive, descontos pra quem quer comprar avião. Que tá com 25% de desconto. E outros tipos também de avião e helicóptero com 40% de desconto. Vai ter 3x de XP. De RP, né? No GTA. E mais outras coisas aí. Então, atualização com algumas adiçõezinhas. Então, pra quem encostou o GTA e quiser voltar, tem novidade. Teve aí, agora, recente a nova atualização que adicionou a ilha. E agora tem mais novidade ainda. Então, aproveita aí, beleza? O vídeo foi esse, então, galera. Muito obrigado no que assistiu. Clica no gostei, comenta. E até. Valeu. Fui.